Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti